Bom galera, é isso aí, tô aqui com o Everton, Everton Valente, de São Bernardo do Campo, chega aí Everton, valeu mano pela confiança, é nóis aqui, certo aí galera, brother gente fina pra máfia aí, o Everton conversa faz quanto tempo? Muito tempo que a gente conversa, incomoda nada, incomoda nada, quando o cara é gente fina você nota, e quando eu percebo que não é gente fina, a pessoa percebe que eu não percebi, que eu percebi que ela não é gente fina, tem que ser direto, que é, então é o seguinte, Everton gente fina, São Bernardo tá aí, e fizemos hoje, putz grila, deu pra correr o curso aqui, porque fizemos a maquete ali, né, tá até meio iluminado demais, mas dá pra ver ali, tá um vazamentinho do bolo nela, mas depois eu vou criar uma máscara e vou tirar, fizemos, o Everton mapeou aqui a Kombi, bem legal o mapeamento, aqui tá o bolo 360, né, que agora eu falei que vai ser praxe, nós temos até uma brincadinha no chão ali, pra às vezes você quer fazer alguma coisa na mesa, ó, tá vendo? Então, deixa eu apagar essa luz aqui, que aí eu acho que vai ficar melhor, já acendi só pra ver a nossa cara mesmo, e aí ó, tá vendo? Tem uma brincadeirinha ali, no chão, deixa eu pôr um loop mais legal aqui do chão, rapidinho, pôr esse, ó lá, tá vendo? Dá pra ver legalzinho, ó, tá vendo? Olha que bacaninha. Então, é isso aí, tá ali o bolo 360, falamos sobre o conceito do bolo, como fazer com uma guia planificada, um mapeamento que não necessita de você ter certeza do posicionamento, que você consegue adaptar o conteúdo no dia do evento, em qualquer posicionamento do projetor, nós estamos fazendo 360, então os projetores estão na lateral, é uma nova disposição pra fazer essa intervenção aqui no curso, então amanhã a gente vai fazer o blend geral, a combi, vamos fazer conteúdo pra combi, vamos falar um pouquinho do badmapper aqui na máscara, a caveira, Everton, a gente usa ela pra falar sobre como quando você faz uma foto, um mapping por foto e você encaixa ele, faz o conteúdo sobre uma foto e sem ter, e como você encaixa, como você faz as adaptações no Resolume pra encaixar quando é com foto, porque por isso que eu fiz, os conteúdos que eu tenho dela foram todos feitos com foto. até deu tanto tempo aqui, ó, o Everton já veio tão ninja que fizemos até uma brincadeira no chão, então é isso aí, ó, amanhã tem mais, certo? Agora o Everton vai lá dar uma descansada no hotel, e amanhã tem mais, porque esse foi mais um dos vídeos, fica no videomapping, amanhã tem mais, você tá vacilando que não vem logo, vai aumentar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.